E aí meus queridos, reclamaram que eu fiz as inversões ontem e não falei o que eu usei, ok? Eu vou contar aqui pra vocês. Primeiro eu fiz bem simples, né? Mi maior, Lá, Vê, Rú, Má, Sol, Sino, Menor. A primeira vez, lá de novo, que os meus olhos, Mi, Fá, Sino, Menor, Si, Víra, não sei, Si com Sétima. Certo? O que eu usei depois pra ficar bonitão daquele jeito. Mi com Sétima Maior, ok? Lá com baixo Dó sustenido, Si com baixo Ré sustenido, Sol, Sino, Menor, Má, Distração. Lá com Sétima Maior, que lindo isso aqui. Lá com nona, Mi com Sol sustenido, Fá sustenido menor, Ré com Sétima Maior, e Lá com baixo Si. Também poderia ter usado um Fá com baixo Sol, depois, já usei, um Lá com baixo Si, pra voltar pro Mi com Sétima Maior. Depois, Lá com Dó sustenido, Si com Ré sustenido. Lá com Sétima Maior. Lá com Dó sustenido. E por aí vai, né? Toquei ela em Mi Maior, né? Pra se encaixar mais na minha voz. O tom original seria Lá. É isso aí. Me segue pra mais dicas. Deixe seu like, seu comentário. Tchau. Tchau. Obrigado.